Fala, gente! Para manter vocês ainda mais informados há menos de 100 dias dos Jogos de Tóquio, vamos dar um giro rápido sobre as principais notícias olímpicas da semana. Confere aí! Na última terça, Gabriel Medina venceu a terceira etapa do Circuito Mundial de Surf na Austrália. A gaúcha Tatiana Weston Webb também foi bem e ficou como vice. Vale lembrar que os dois já estão classificados para Tóquio. Vamos falar de futebol agora? A fase de grupos foi sorteada e temos Brasil e Alemanha reeditando a última final olímpica masculina. No feminino, o Brasil ficou no mesmo grupo da Holanda, atual vice-campeã mundial. Também está rolando a seletiva olímpica da natação brasileira. Até o momento, 14 atletas atingiram o índice classificatório. A competição vai até amanhã. Para conferir essas e outras informações, te inscreve na newsletter do Radar Olímpico. Até semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho